E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a nossa série de Stature of Decay, o feedback está incrível, tá? Então se você tá vendo esse monte de vídeo aí e tá perdido, tem um link no topo da descrição que é a playlist da série. Você clicando nesse link você vê todos os episódios em sequência e fica mais fácil de você não se perder porque a gente tá desde o começo numa comunidade sobrevivendo a um apocalipse zumbi, tá? É bem legal acompanhar a história inteira. Tenho muito o que agradecer a todos vocês que estão assistindo, deixando seus likes e comentários e tudo isso. Esse dia teve um vídeo que pegou mais de mil e poucos comentários, só aquele vídeo lá que eu fiz o desafio de vocês. Desafio não, que eu pedi pra vocês mandarem lá, tipo, um código nosso. E deu muito certo porque a galera não percebeu que realmente era um código. Mano, foi animal, o feedback do vídeo foi top. Então obrigado a todo mundo que tá assistindo e tá apoiando. Como vocês sabem, o YouTube não ajuda muito, ele não vai divulgar esses vídeos, muito pelo contrário. O YouTube, quando você posta uma série de jogo assim, ele vai capando o seu canal. Então eu vou pedir humildemente pra que vocês me ajudem deixando aí o seu like e seu comentário. E se possível, compartilhando. Não te custa nada dois segundinhos e você garante com que séries desse tipo aconteçam com mais frequência. Vale dizer que hoje eu recebi um exclusivo aqui em casa. É de Play 4 esse outro exclusivo que eu recebi, tá? E que ele vai virar Patflix aqui também. Tem um embargo ainda, falta uma semaninha, mas eu já vou começar a gravar. Pra gente ter o Patflix aí completão, vai ser irado. Então taca o dedo nesse like pra eu saber que vocês curtem esse estilo de vídeo, tá bom? E é isso, vamos abrir a minha próxima comunidade. Já começou a trilha sonora do jogo aqui e vocês sabem o que vem agora, né? Esse é o recado pra você poder sentar, relaxar, pegar uma pipoquinha, uma coquinha e assistir. Porque hoje é dia de Patflix. Uou, então vamos lá. Nossa comunidade aqui do YouTube, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma comunidade com a qual eu jogo só aqui no YouTube. Então só os vídeos é exclusivo daqui. E tem também uma comunidade lá das lives do Facebook. Todo dia tá tendo live no Facebook de todos os jogos. Então clica no link do Facebook também que tá no topo da descrição. E aí você consegue... Opa, opa, acordei. Opa. Beleza. E aí você consegue assistir a série de lá também, tá? Porque agora tá completamente diferente. Cada uma seguiu um caminho e isso é muito divertido. Beleza. Antes de sair... Eu vou sair com o Joe. Ah não, o Joe tá cansado, velho. Então ele tá com algum seguidor. Vamos dispensar a Amy. O Miá tá machucado, velho. Eu acho, inclusive, que eu vou com o Miá. Certo? Ele tá na torre de guarda. Olha que da hora. Ah, moleque. Aí sim. Então a gente tem visão de tudo. Ah, eu vou dar uma olhadinha no meu... Eu vi os comentários de vocês. Eu tô gravando bem, bem em cima. Agora o vídeo tá saindo bem em cima do horário. Eu tô gravando meio que em cima do horário dele. É tranquilo, né? Porque a ediçãozinha é bem basicona. Então dá pra postar de boa. E eu vi as dicas de vocês. Eu tive algumas dicas bem interessantes. Uma delas foi a de que... Pra me levar as infestações, eu posso usar a viatura. Que vai facilitar muito. É só parar a viatura do lado de fora. Ligar a sirene e já era. Opa, vai até... Olha, tem missão com o Miá. Eu não sabia que tinha missão com ele. Quer dizer, eu sabia que tinha missão, mas não lembrava, né? Cadê a enfermaria? Vem cá. Deixa eu só tratar ele. É... Ajuda a Metro, porque ele tá machucado. Trataram o personagem ativo. Beleza. Como ele tá de equipamento? Ele não tem nada. Ele tá com uma machadinha e 15 balas. E eu tenho uma missão. Que é até a infestação no Distrito 1. É aqui? A infestação. Beleza, eu vou lá. Tá vindo uma horda bem perto aí. Se possível, eu vou acabar com eles. Mas antes, vamos pegar alguns itens aqui. Eu preciso de alguns remédios. Pegar umas duas garrafinhas e uns dois lanchinhos. Pra gente não passar fome no caminho. Eu também preciso levar alguém comigo, né? É muito ruim fazer essa parada sozinho. Então vamos ver se eu acho alguém por aqui. A Amy... Ela tá quase cansando. É só por isso que eu não vou pegar ela. Precisamos de mais remédios. Tá. O Javier tá pedindo ajuda. A gente, nesse meio tempo, upou o Miá. Acrobacia. Ah, ele já tá no nível máximo. Beleza. Eu preciso achar... Quem é esse cara que tá por aqui? Não é o Joe, né? Tem um cara por aqui. Será que ele tá no andar de cima? Eu preciso só de alguém pra recrutar. Porque eu não vou sozinho. Até porque é uma infestação. E infestação é complicado de eliminar sozinho. Então vamos ver quem tá aqui na... Ai, puta. Se falta o seu Joe. Tô subindo tudo isso pra ser o Joe. Vou ficar chuteado. Aqui fora. Normalmente o Joe fica de guarda. Ah, não. Beleza. Ele mesmo. Eu quero lamar. Bem, lamar. Eu e lamar, vamos lá. Tem um monte de zumbi vindo pra cá. Minha base tá alinhada, né? Eu preciso de mais remédios. A gente precisa de mais recursos. Mas, por enquanto, estamos tranquilos. Ai, meu Deus do céu. Fico do lado errado. Tudo bem. Porque o arsenal, pessoal, tá me ajudando. Aparentemente é um negócio que chama... O Feral. Tem que ir lá pegar ele. Ele tá pegando alguém aqui. Vai, vai, vai. Senta aí. Come na porrada. Come na porrada. Boa, caralho. Mataram o Feral. E tá anoitecendo, é isso? Tá anoitecendo. Então a gente vai começar esse vídeo à noite. Que é a parada mais tensa de jogar. Mas a parte boa é que a gente finaliza ele amanhecendo. O que é bem esquema. Tem um carro militar por aqui. É ele que a gente vai pegar dessa vez. Ele tem combustível. Ele tá reformado. Cadê o lamar? Eu tinha recrutado o lamar, não tinha? Ué? Ei, lamar, cacete. Você perdeu. Não, não posso trocar. Vem, se bem você... Puta, eu não posso recrutar. Beleza, mano. Eu adoro quando isso acontece. Sério. E pior que se eu sair de carro, ele vai sair atrás de mim depois. Você nem doido. Será que ele ficou preso na torre? Eu não posso trocar de personagem. Ou seja... É bem possível que eu tenha que fazer essa missão com o Miá sozinho. Olha que saco, mano. Lamar! Pior que eu tô cansando, velho. Tanto movimentar, eu tô cansando. Não me disse que ele não subiu. Ele não tá no alto da torre, né? Aí eu vou ficar muito bravo. Aí se eu chamei o cara e ele veio aqui pro alto, esses gente ignorou que eu chamei ele. Aí eu chamo o Vince também. Só de raiva. Ah, meu irmão. Oh, tá de sacanagem. Não, não vem mais, não. Ah, fica aí, velho. Tá trolando. Ah, se ferrar. Que puto, mano. Mais um bi batendo na porta aí. Essa igreja é legal, é grande e tal. Mas, mano, como tem bicho por aqui, né, velho. Agora precisava do Vince, mano. Eu não queria mesmo sozinho. Vince, vem. Mas eu dispensei o Lamar... Agora ele veio. Ah, agora ele... Olha o outro. Olha o outro. Tá de brincadeira, mano. Respeita a casa dos outros, mano. Vem, mano. Vambora. A gente vai de carro militar. Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui. Aliás, o Lamar tá com coisa na bolsa. Mas não adianta nada. Eu não posso trocar de personagem. Então vamos só ir embora, mano. Depois eu vou precisar dar um jeito nas infestações. Mas, a princípio, eu vou só ignorar mesmo. Tem um explosivo ali. Eita, que caminhão lento do cacete, mano. Pesado. Mas é isso, né. Resistente e tal. Então não vou reclamar também. Agora que ele é todo blindado. Nossa, muito louco, né, velho? Tem que passar pela estradinha. Entrando agora em Vale Franklin. Eu acho que eu não explorei esse lugar, mano. A impressão que eu tenho é que eu não vi aqui ainda, não. Ih, é um grandão? É um grandão, mano. Vamos acabar com os pequenininhos primeiro. Eu vou ter que acabar com ele, Beppe. Eu não estou com armamento para isso. Ah, beleza, mano. O carro é blindado. Ah, garoto. Vamos embora. Olá, garoto. Matamos, velho. Foi tranquilão. Eu pensei que ia ser tenso. Beleza. Eu estava sem munição. Eu estava bem preocupado. É o primeiro Joggernaut que eu mato. Foi easy peasy, bro. Se eu tivesse de 12 ou alguma coisa, eu acho que deve ser umas 12, 13 balinhas na cabeça também. Tem muito segredo, não. Vamos aproveitar. Elimine duas infestações no Distrito 1. Beleza. Com esse carro aí, tudo vai ficar muito fácil, né? É foda porque ele consome muito. Tanto gasolina quanto o fato de que ele quebra, né? Nossa, nada. Sério, não é possível. Dois negócios. Não achei nada. Tentar fazer um pouquinho mais de barulho. A noite é foda, mas faz um barulhinho. Já pula zumbi de todo lado, já. Falta um negócio para explorar. E eu não vou embora sem esse um, porque eu não achei nada aqui nesse lugar. Nada. Não é possível. Tem zero coisas aqui para lutear. Acho que não é possível. Pereza. Oficialmente, matei um Juggernaut e não me adiantou nada. Vamos embora, vai. O que tem aqui perto? Cara, então. Só que eu vou terminar de explorar isso aqui. Eu sei que tem mais um lugar para fazer, mas tem recursos para cacete. A chance de ter alguma coisa legal aqui é muito alta. Vem lá, mar. Vamos aí. Para ir no carro mais perto, para eu não ficar tendo dificuldade para transportar os bagulhos, né? Eu tenho bastante equipamento, tenho bastante coisa. Então, usar meus recursos para fazer as paradas não é um problema tão grande, né? É ideal, obviamente, que a gente economize o máximo de recursos possíveis, facilita um pouco a nossa vida. Mas, assim, tipo, usar os recursos que eu tenho agora, eu acho que é... É uma parte fundamental do jogo. Eu vou ser honesto que eu não sei se eu estou perto ou longe do sim. Eu estou jogando no ritmo tranquilo, sabe? Eu sei que, por exemplo, eu tenho agora a missão de construir a bomba, que talvez eu desista. Porque essa missão está realmente bem embaçada, né? É a minha missão principal. Ah, não. Minha missão principal é eliminar todos os núcleos pestilentos. Então, de certa maneira, fazer essas missões secundárias aqui podem me ajudar a ficar mais forte. Eu posso começar também a exterminar esses núcleos pestilentos. É que para isso primeiro, eu acho que eu vou ter que ir aos poucos em todas as torres, marcando os lugares e aí limpando daquele jeito que a gente faz. E aí é daquilo, mano. É 40, 50 balas. Então, por isso que é tão importante a gente sempre estar luteando e sempre fortalecer a nossa base o máximo possível. É muito tiro, é muito explosivo, é muita coisa para... para pegar os núcleos, né? O lugar aqui está ruim de explorar, hein, mano? Tem três contêineros. Deu uma passada pelo maior solo. Eu ainda achei nada. Eita, mano. E aí? E aí? Muito escuro, irmão. Muito escuro. Aqui é um. Não. Ô, louco! Meu amigo, cadê os objetos daqui? Aqui tem um. Tem dois. Beleza. E o terceiro está ali. Suavíssimo. Vamos ver se a gente já consegue se encher de recurso. Mano, o maior challenge mesmo que a gente tem são os núcleos pestilentes, né? A gente precisa fazer uma busca, achar eles e limpar eles. A gente tem que manter a moral do time sempre alta. Tem alguns outros fatores que a gente tem que ir fazendo para tornar essa limpeza de núcleos pestilentes possível, né? Mas acho que o negócio é esse mesmo. É sair, lutear, fazer essas pequenas missões e focar em destruir um núcleo pestilento intercalando os personagens. Mais um cheiro de comida. E vamos lá. A gente tem mais uma parte do objetivo do Miá para fazer. Dependendo da situação. Vamos lá para ir pelo mato e eu já vou pegar aquele outdoor lá na cidade. Vamos embora, mano. e eu já vou pegar e eu já vou pegar O MIA é um personagem maneiro, né, velho? Eu gostei dele Ele não teria sido um prejuízo pra minha equipe, não Aliás, ele não foi Como líder, eu pensei uma coisa e falei outra Ele não teria sido um problema pra minha equipe se ele tivesse sido líder Eu lembro que na época que ele foi líder Que a gente escolheu o Joey como líder O MIA era uma das possibilidades, né E realmente, mano, desde o começo Ele pegou um super carro que me ajudou pra caramba no começo Um super carro que o Joey era um carro esportivo, né E ele é forte, ele atira bem e tal Eu tava vendo agora que eu percebo sempre que eu pego aí Que a barra de vida dele é muito curta, né Então ele é um personagem que é arriscado de jogar Olha o girador, velho Então, isso aqui vai ser interessante Porque eu preciso de... Eu preciso de energia De força lá na base de construir as bombas e tal Se eu colocar o girador lá, isso quer dizer que eu vou ter energia naquela parada Tá ligado? Beleza, ele consome combustível, mas até aí... Ok Beleza, interessante Eu não tinha parado pra pensar nisso Se eu preciso de... É porque... Só pra... Eu não sei se vocês entenderam a minha linha de house unit de novo Desculpa, eu tô só emendando No último vídeo, eu descobri que eu ia ter que... Pra fazer bomba, eu precisava de um negócio que chamava força E aí eu não sabia exatamente o que era força E aí alguém nos comentários ou no Twitter veio e falou pra mim Pra tipo, força é energia É força tipo de energia elétrica, né A tradução ficou esquisita, não ficou localizada, né Ficou power E power, né A tradução de power, força E aí por isso que soa estranho pra gente Mas a força é força elétrica, é energia Então se eu colocar esse gerador que eu acabei de pegar Lá no meu arsenal Ele vai gerar energia E assim a gente consegue fabricar explosivos Que é uma das missões que a gente tem E, mano, em fabricar explosivos Dá uma parada, tem uma horda aqui na frente É um caçador Não, é um explosivo É um boomerzinho Tá A gente tá bem avançado aqui O que é embaçado Eu não devia... Olha, deixa eu descer do carro Peraí lá, Marcio, segura aí Tô carregando um negócio aqui que é muito pesado Isso aqui é pesado 6 libras é pesado E a arma também é pesada Beleza Coisas que não dá pra estacar É bom a gente ir guardando, né Tem mais... Peste aqui E antes de voltar pra base Eu acho que eu realmente vou pegar esse outdoor ali, velho O Lamar tá em algum lugar? Tá ali no banco de trás, né Tem uma estradinha por aqui A cidade nunca é um lugar muito confortável E aí E aí Tem uns marginals aqui pulando o muro. Pega eles. Beleza. Vou marcar os pontos aqui em cima. E aí é bom que eu já vejo o que tem nessa cidadezinha aqui. É sempre interessante a gente deixar tudo marcado. Principalmente os núcleos, né? Mas já que o meu objetivo é caçar esses núcleos pestilentes, eu realmente acho que vou focar em marcar bem eles. Tem um só container e pode ter recurso interessante. Então vale a pena explorar. Livro de mecânica. E um kit de primeiros socorros. Beleza. Ah, ali tá infestado. Oh, calma, mano. Dispensa. Um bloqueio militar é sempre interessante. Casa com quintal. Farmácia abandonada. Depósito velho. Abrigo. Central de envio. Armazém verde. Um roiário. Containers. Hum. Tem mais um... Mais uma torre aqui. Eu vou até ela, mas ela tá do lado de uma infestação. Aliás, tem duas infestações que não me dariam nenhum trabalho em limpá-las, né? Essas duas infestações a gente garante uma cidade mais tranquila. Eu tô de carro. Então, esse esquema do carro, eu queria agradecer quem deu essa dica. Eu não lembro seu nome pra te agradecer, mas é muito boa. Porque o que eu ia fazer com a sirene, eu tô fazendo com a buzina. Né? Você chega, você buzina. Os zumbis marcam no seu radar. E eles saem na sua direção. Vai com o carro com tudo pra cima, atropela eles e já era. Undead. Not for all. Fazer isso. Aproveitar essa técnica do carro tá funcionando. Aproveitar essa técnica do carro tá funcionando. Mostra muito zumbi, velho. Ainda bem que eu fiz isso, mano. Olha, ó. Limpamos a infestação. E dá ainda pra vasculhar. E, puta, tô precisando de munição. Então, eu vou vasculhar com calma. Eu já posso trocar pro Lamar qualquer coisa também. Ó, uma escopeta já interessante. Eu, oficialmente, já posso trocar para o Lamar. Porque o inventário ali tá cheio. Tô com uma mochila aqui. Vamos procurar tudo antes de guardar essa aqui no carro. Então, cinco containers. Mano, o que eu consegui de munição, de explosivo, tá bom, sabe? A gente já pode começar a se concentrar em destruir os núcleos por aqui. Mudar a base é interessante. Sempre pra você ter uma base maior, com mais recursos. E também pra você se posicionar melhor perto das pragas, né? Então, eu vou limpar as pragas aqui agora do sul do mapa. Já que eu tô nessa região. E, por último, ainda eu devo pegar uma base mais pra cima. Mais lá pro lado do norte. Porque lá eu tô ligado que vai ter o resto das infestações, né? São três pontos na cidade. Eu sei que dá pra mudar de cidade também. Inclusive, eu vi gente jogando em outras cidades. Então, eu não sei exatamente... Tipo, como que o jogo caminha, sabe? Pra ir pra zerar e tal. Deixa eu pegar o... O Miá. Vou pegar essa maleta. Espaço no inventário aqui do Lamar ainda. Falta só um lugar pra eu explorar aqui dentro. Espero que não esteja por fora. Tem uma horda no meio da cidade. Tá aqui, ó. Ainda bem que eu tentei, mano. Se eu ficasse lá dentro procurando, eu ia ficar duas horas buscando isso aqui. Não ia achar. E, ó. Eu falei pra vocês nos comentários naquele vídeo, né? Então... Vamos fazer mais um código hoje? Pra eu saber que vocês estão atentos. 20 minutos... 22, mais ou menos. 23 minutos de vídeo. Eu acho que já é... Uma boa... Uma boa parada. Mano, se você assistiu o vídeo até aqui, se você tá concentrado, se você tá gostando da série, manda nos comentários, tipo assim, uma ordem pra eu matar, pra eu explodir todos os núcleos pestilentes, tá? Então, Patife, exploda todos os núcleos pestilentes, tá? Exploda, destrua, alguma coisa no tipo. Fechou? Ah, ele tava me contando uma história e ele parou. Uma coisa de zoológico. Uma vez que ele foi no zoológico, sei lá. Olha, olha o tamanho da ordem. Uma coisa de zoológico. Tem três berradores ali, ó. Caralho, quase perdi o carro, mano. Caralho, daqui a pouco. Lamar é um herói. Beleza, limpamos mais uma infestação Como meus inventários estão cheios Eu vou embora já pra base E vou instalar esse gerador Aqui, né Eita, mano Agora que eu vi que eu gastei muita gasolina Pra dar essa aqui Caralho, graves chances De ficar sem gasolina, hein Graves, graves chances, mano Eu tô bem preocupado com isso aqui Eu tô bem preocupado Eu tô bem preocupado com isso aqui Mano, olha o meu carro Olha o carro, velho Meu Deus Eu não posso riscar Fazer isso muitas vezes É aqui, não é Eu tô perdido, velho Eu tô perdido no meio da noite Eu não tô conseguindo enxergar a estrada Só isso que é foda, mano Um carro resistente, velho Ele é muito pesado, velho Vou perder porta Vou conseguir tirar aquele ali Forcei muita barra, velho Olha a gasolina Mano Estou preparando para um zumbi Diner party Estou preocupado, velho Tava tudo dando muito certo E de repente O bagulho ficou tenso, velho Vai lá, Lamar Estou guardando os itens na base Vem, vamos lá Ah, eu tô com um mochila nas costas Nem vi Tá, eu preciso dar uma olhadinha na base Tá barulhento a base Pra cacete Mas no arsenal Oficialmente eu preciso instalar um gerador Fazer barulho Mano, a gente tá fazendo muito barulho Nessa base, velho Dá pra subir o nível disso aqui? Eu preciso subir o nível disso aqui Causa ataque zumbi Pode ser hoje para terminar os 11 do bairro Hum, isso aqui eu faço barulho E atrai os zumbis Isso é interessante A oficina tá pronta Eu podia dar um Ah, eu podia dar uma olhada na oficina, né, velho E começar a me livrar de uns núcleos por aqui, velho Vou esperar amanhã É, durante a noite eu monto as armas Arrumo Ai, cuida do zumbi aí, ó Tá tranquilo Vou guardar a mochila Beleza Aqui a gente tá colocando o gerador E aí eu preciso ir na oficina Pelo seguinte Coisas que eu preciso arrumar aqui, né No inventário Ahn Essa Scar Essa escopeta Essa outra escopeta Essa pistolinha E essa pistolinha E essa aqui Beleza Isso aqui é tudo que tá quebrado aqui E de arma Meio que whatever Porque eu tenho um monte de arma de mili Eu peguei um monte Então não dá nada Ok Vamos procurar a oficina Isso aqui é a cozinha A oficina tá do lado de fora, né A oficina tá do lado externo O depósito tá ok As camas tão aqui também Tá certinho A base tá alegre A gente precisa de remédio ainda É uma preocupação Aqui é o quê? Aqui é a oficina? Aqui é a oficina Criar consumíveis Reciclar restos de armas Aprimorar a oficina E destruir Ué Criar consumíveis Bomba de latinha E é isso aí Reciclar restos de armas Ó, 10 minutos pra subir o nível do bagulho Sério Criar munição Criar peça Criar explosivos Ó A gente vai conseguir fazer granada Porque a gente só precisa de força Beleza E força vai ter É, a real é que É isso aí Eu fiz o que tinha pra fazer Deixa eu ver só a habilidade Que o Lamar trouxe pra base Ai meu Deus Não podia fazer não Apagar as luzes Parece que as pessoas ouvem mesmo as minhas ideias Bônus de herói Eu reforço uma política de luzes apagadas Pra pessoas que não estão fazendo tarefas Usando de todo mundo Descansado e de manhã E não grogues Pra ficar acordado a noite toda Quis de vigor máximo Interessante A Amy tá doente A Amy tá com o quê? E ela é heroína também Então são todos heroínas aqui Heróis aqui, né? O que que você tem? Meu Deus A Amy tá com... Enfermaria Agora que eu lembrei Que pra eu fazer isso aqui Eu vou gastar Remédio Mas tudo bem Na vida não tem muito como fugir disso Administrar cura Boa Tá curada Importante a gente manter a galera saudável, né, velho? Tá maluco? Não sabia que ela tava doente, não Infestações demais Bom Eu... O problema são essas infestações aqui, né, velho? Ah, beleza Onde tem mais pontos de observação? Porque é engraçado Que, por exemplo Por aqui eu não tenho nenhum foco da peste, né? Eu vou acabar com essa... Com essa marcação aqui E lutear essa cidade É... Eu vou precisar lutear ali Pra pegar mais coisas, né? Principalmente remédio, velho Se tiver remédio É um negócio que eu preciso achar por ali Tem que ter uma farmacinha Tem uma taverna Restaurante Pô, que difícil que tá achar uma farmacinha, velho Caraca, não tem remédio por aqui Sério? Meu Deus Não tô achando remédio É farmácia Tá, de qualquer maneira Eu vou ter que vir aqui Acabar com essa peste E tem essa peste aqui também É uma estação de gasolina ali Uma estação e por aí Mano É só se eu vier aqui Limpar essa peste E acabar com essas infestações Isso aqui pode me ajudar Puta, mas a infestação ali tá pesadíssima Tem três zumbis Sendo que três são berradores Tá difícil, hein, mano? Não vou ser honesto Que eu tô meio na dúvida do que fazer Bom Essa aqui não tem muito o que fazer, não A gente vai na casa inacabada Ah, eu deixei os itens... As armas com alguém Foi com o Miá, né? Como é que tá aqui? Já terminou de conseguir as paradas? Mano, espero que o próximo nível Deixe eu... Consertar minhas armas, né, velho? Ah, terminou o ar Terminou aqui Criar munição, não Eu queria criar explosivos Ah, não, mas é pra isso Eu preciso fazer isso aqui Aí vai dar energia Certo? Custa R$2,75 Deixa eu ver isso aqui Fiz a missão dele Ele não tinha uma missão? O Joey não tinha uma missão? Fiz, fiz a missão dele, velho Agora eu preciso realmente Acabar com aquele núcleo dali Deixa eu pegar o Miá Mano, vai com certeza A gente vai ser atacado Muita coisa tá fazendo barulho Eu acho que talvez valha a pena esperar amanhecer, né, mano? Eu acho que vale a pena esperar amanhecer Deixa eu pegar mais um... Mais um anal... Não, esse aqui não Pera aí Dois desse, dois desse Como é que eu tô de munição? O que eu mais tenho é calibre 22 Que isso? Que susto, velho Dez aqui E vou equipar uma dessa Ah, é o caminho, mano Beleza Vai o Miá E eu acho que vai o Joe também Ele tá sem arma A gente vai equipar uma arma nele Ah, escopeta Talvez fosse uma boa, né? Nossa, a barra de .50, velho Acho que vou pegar a escopeta mesmo Equipa L Cadê as munições? Eu tinha a munição, que eu tô ligado Ué? Ah, tá aqui Vou pegar 12 Que são dois cartuchos Beleza, explosivos Como eu devo jogar com o Miá Por causa da arma dele Ah, ok Deixa eu pensar Que explosivos Que eu vou levar Três granadinhas Acho que tá bom Ahn E é isso, velho É isso mesmo Então, mas aí dependendo O Joe também já pode eliminar uma outra Eu tenho bomba de latinha Minas Ativada por um detonador A primeira coisa que eu paro com ele Faz com que ele exploda A mina é remota Uma mínima caixa pela lã Utilidade Para ativar As pilates for danificada Bomba de combustível Que bomba será que eu pego? Bomba de cano Bomba de latinha Velho, pior que A granada em si Que é a que eu sei que funciona Vou pegar a bomba de cano Vou pegar a bomba de latinha E eu vou pegar A A bomba combustível Isso mesmo E aí eu vou pegar um desses kits Que a gente vai arrumar o carro Ou vamos Ah, a gente podia ir na viatura, né, mano Tá amanhecendo também Isso é uma parada que tranquiliza um pouco Eu quero acabar com aquele núcleo É por isso que eu tô Eu tô forçando o equipamento deles Preciso muito acabar com aquele núcleo do peixe lento Que tá lá na cidade Eu acho que é um Uma parada que pode ajudar a gente Durante o jogo aí Consertar esse caminhão Mas eu acho que eu vou com a viatura Ela é mais rápida? Opa Tô com o personagem errado Mas tudo bem Ah, você tá me seguindo, não tá? Não, não tá? Não, não. Oh, me atrapou. Beleza, vamos lá. Tem um inchado por aqui, mas eu vou ignorar ele. Eu preciso seguir a estradinha, descer, virar direita e esquerda. Beleza. Aí o outro desse. Eu não quero saber o que faz o que faz o arqueiro tão ruim. Esquece. Por falta de uma tem duas ordens aí. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Que lugar pra ter um núcleo, hein? Tem nem porta pra fechar aqui, velho. Que lugar pra ter um núcleo, velho. Que lugar pra ter um núcleo, velho. Eu não tenho nem ângulo pra bater nesse treco. Não faz isso, Minha, pelo amor de Deus. Minha, sai daí. Sai, sai, sai. Lascou, ele vai chamar a horda. O Minha começou a bater no bagulho, velho. Que imbecil. Puta, mano, que burro, velho. Que maluco, burro. Fudeu, mano. Vambora, vambora. Vem, Joe. Vem, Joe. Vem, Joe. Vem, Joe. Vem que fudeu, velho. Vem que deu tudo errado. Imbecil. Vem. Vambora, 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 vambora. Tudo errado, tudo errado. Nossa, velho. Que cabaço, velho. Que cabaço. Nossa, muito burro, mano. Meu Deus, velho. Quase fudeu tudo, mano. Mano, fudeu, velho. Eu não tenho nem medicamento pra cuidar deles. Ali, ó. Aí tá essa porcaria desse bicho gigante aí do lado. Mano, fudeu muito, velho. Deu tudo errado, mano. Meu Deus, velho. Que imbecil. Por que ele foi bater no negócio com a mão, parceiro? Que palhaçada, velho. É surreal isso, mano. O que eu quero fazer é aquilo, velho. A gente já destruiu 85 desses núcleos. É muito burro, mano. É muito burro. Meu Deus, mano. Da hora. Agora eu tenho dois doentes, velho. Da hora. Um deles vai deitar. Mano, é muito cabaço, velho. Eu não tô conseguindo acreditar, velho. Não, é surreal. É simplesmente surreal. Olá, Marta. Me seguindo, tá? É, a gente vai ter que correr atrás de remédio agora, porque você é burro. Mano, eu não tô conseguindo acreditar. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos levar a arma pra arrumar. Eu dou uma rajada naquilo lá e destruo esse negócio. Não, é, é, é. Eu tô, eu tô, eu tô desacreditado do que acabou de acontecer. Caraca, brother. Porque eu tava ali todo me planejando, pegando o ângulo pra jogar a bomba. 1 em B. Criar silenciador, reciclar. Não, não tem, mano. Como é que eu arrumo essa arma, velho? Como assim, conserto de arma? Ah, eu tenho que clicar na arma, né? Como é que eu arrumo isso aqui? Eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo entender como é que eu arrumo o negócio. Pegar... Ah, reparar, velho. Sou muito burro, mano. Era só fazer isso. Eu não precisava nem ter evoluído. Eu enrolei muito porque eu fui burro. Tá, que uso munição eu tenho pra caralho aqui. Eu tenho muita munição de 5-5-6, mas não tenho nenhuma arma 5-5-6. Beleza. Por enquanto, isso aqui vai ter que dar, velho. Nossa, velho. Eu tô muito... Nossa, eu tô muito enfurecido, velho. Não tenho nem mais lanchinho, mano. Ai, meu Deus. Eu preciso disso e disso. Isso aqui eu vou dropar. Isso aqui eu vou dropar. Eu não vou usar isso. É munição. Deve ter uma pipe bomb. Vai, vamos lá. Agora eu vou acabar aquele bagulho lá em dois palitos, mano. Tentar te salvar, né, Lamar? Depois da cagada aqui, eu mesmo fiz. Ah, meu Deus do céu. Basta o seu carro militar, ver se eu já consigo matar esse bicho gigantesco que tá aqui na frente e ir lá e pegar um negócio. Mas agora eu vou entrar e sentar a bala, porque eu não sei se o Lamar também vai fazer cagada. Nossa, mano. Que raiva, velho. Que raiva, velho. Lascou. Lamar, baixa nesse zumbi aí. Que isso, Lamar? Tá maluco, irmão. Vim pra uma bala. Vim pra uma bala. Por que que tá dando tudo errado, mano? Por que, velho? O que que tá acontecendo? Por que que tá dando tudo errado, velho? Eu pensei que era uma só, velho. Aquela missão provavelmente tava nerfada, esse bicho. Eu tive que dar três porradas nele, meu carro quase explodiu. Meu amigo. Que situação desesperadora que a gente tá passando aqui no joguinho. Último kit de reparo de veículo. Mano, lascou muito, velho. Eu vou ter que jogar de multiplayer na base da galera só pra recuperar tudo que eu perdi aqui. Mano, e meus remédios que não vem nunca? Eu tenho dois outposts de remédio e eles não mandam remédio pra cá. Eu não tô sacando também qual é que é a desses outposts. Fornece remédios a cada dia. Não tá fornecendo, velho. Eu tô só consumindo meus remédios. Mano, se fosse qualquer outro carro, o Jaguar Nauta tinha explodido, velho. A sorte é que foi esse aqui. É direita e esquerda, né? Lembra aí. Plague zombies in all directions. Better be careful. You never do get used to the smell. Fire in the hole! Dammit. Just gotta keep at it. Mano, eu preciso de um remédio urgente, velho. Era muito fácil, né? Só uma rajada, não sabia consertar a arma. Agora eu preciso de munição. O negócio vai ser localizar farmácia e loja de armas. É o único jeito de eu conseguir resolver isso aqui, velho. Elimine todos os núcleos pestilentes. Tem mais... Nossa, tá. A gente tá falando sobre tudo aqui, né? Eu sei que era uma das missões individuais, mas não, né? São as missões... Aqui já é a grande missão do jogo mesmo. Cara, é o caminho. O caminho é essa arma. Vocês viram? É uma bombinha, uma rajada e o bagulho vai pro brejo. Podia ter destruído isso muito mais rápido. Não sei. Então, os dois machucados. Mas não tem, não tem tratamento. Talvez é kit de primeiros socorros lá. Vamos pra base, vamos ver o que a gente tem de kit. E o bagulho ficou louco. Essa parada, tá ligado? Eu vou passar aqui e lutear tudo, velho. Vamos embora, vamos embora. Nem para porque o bagulho tá louco aqui. Vamos embora, vamos embora. É muito zumbi, velho. É muito zumbi. Ah, sabe o que eu posso fazer, irmão? Posso produzir munição pra arma, velho. Boa ideia, mano. Boa ideia, meus queridos. A gente vai finalizando por aqui esse vídeo. Voltamos, tamo vivo, né? O caminho. Eu vou dar um jeito de curar os caras. E no próximo vídeo... Ah, mano. Mais um ataque de zumbi na minha casa, velho. Quer saber o que vai acontecer? Fica aí. A gente vai pra essa agora. Prepara pra horda. Seis segundos. 50 segundos. Olha o monsther na porta. 20 segundos. Olha o monsther na porta. E é aqui que a gente terminou no meio desse vídeo, meu irmão. Tá foda. Embaçou o jogo. Eu não sei o que vai acontecer. Se você quer saber, deixa o seu like. Te vejo no próximo. Beijo. Até lá. E tchau. Tchau.